A gente já abre o programa com esse assunto, ciclo menstrual e cérebro, meu Deus, tudo tá ligado e claro que é assunto pra ele, nosso neurocirurgião doutor Fernando Gomes. Bem-vindo! Tudo bem? Muito obrigado, Carol. Achei o tema muito interessante e a gente sabe que no fundo, nós mulheres, somos diferentes mesmo, então temos agora algumas certezas e indicações que até a forma como o nosso cérebro reage à nossa estrutura de cada semana do nosso ciclo, pode interferir em muita coisa que a gente faz, inclusive nas nossas escolhas. Carol, muito mais do que a gente imagina. Tudo começa ali com a menarca, né? Quando a menina tem a primeira menstruação e podemos falar vai até a menopausa. Durante esse período, toda essa estrutura neurobiológica tá em ação. Então, assim, é o cérebro comandando, são os hormônios sinalizando o corpo todo, influenciando alterações que viabilizam a liberação de um óvulo, estamos falando da ovulação, a possibilidade de uma fertilização natural ou não e depois então a concepção. Só que é lógico, né? Você imagina, uma mulher quando fica grávida é uma vez por ano, não é isso? Sim. Mas, a maior parte do tempo, são ciclos que acabam simplesmente interferindo no jeito de se viver, no jeito de funcionar, por conta desse balé hormonal que impacta no funcionamento do cérebro. Então, existe tudo isso pra dizer o seguinte, existe uma explicação objetiva que justifica, e a gente vai falar sobre isso, por que algumas doenças podem ser mais prevalentes do que outras no gênero feminino, por que o comportamento pode ser alterado dependendo do momento do ciclo que a gente se encontra, né? Que loucura. A famosa tensão pré-menstrual. Por que que existe isso? É só por que vai menstruar? Não é um só relacionamento com a liberação do sangue, com a descamação do endométrio. Vai muito além disso, tem toda uma conversa com os neurônios da nossa cabeça, que acaba, na verdade, induzindo um jeito de pensar, um jeito de interpretar a situação e reagir a ela, ou não. Então, a partir do momento que a gente entende isso, o que que acontece? A gente tem a faca e o queijo na mão, pra lidar com muito mais tranquilidade e naturalidade. Que imagina, bem naquele momento que você tá mais frágil, vem algo que pra você é, enfim, uma notícia grave, séria, enfim, dentro de qualquer setor aí da nossa vida. Porém, de repente, essa mesma notícia num outro momento do ciclo, você consegue resolver com mais tranquilidade. Vamos abrir a primeira caixinha, tá? Vamos lá. Olá, meninas. Vamos entender como é que a gente, então, tem a faca e o queijo na mão. Vamos começar com os hormônios. Bom, não é só por questão do trabalho dos ovários, do aparelho reprodutor feminino, que estamos falando aqui de estrógeno, progesterona, que essas coisas acabam entrando dentro de um balé que percorre o período aí de 29, de um mês, vamos falar de um mês. Tá. Do ciclo menstrual. Existe uma conversa que começa no hipotálamo, liberando mediadores químicos que vão fazer essa sinalização. Então, o hormônio luteinizante, o hormônio folículo estimulante, que vão influenciar o aparelho reprodutivo e, sobretudo, por exemplo, o estrógeno, que começa, depois da menstruação, um novo ciclo menstrual, crescer de volume, crescer de importância, de concentração, culminando no momento da ovulação. Tá. Só aí, Carol, já interfere no comportamento. Sabe aquele negócio que, às vezes, você olha pra uma pessoa, olha pra uma mulher e fala, nossa, ela parece mais bonita, parece mais sedutora. Geralmente, acontece bem nesse momento onde o estrógeno tá mais alto. A natureza é perfeita, né? É perfeita. Porque é exatamente essa a intenção, né? É, ela gera, naturalmente, um processo de encantamento maior, de graça, de charme e de sedução. Isso é a mais pura verdade. Bom, não existindo a concepção, não existindo um ato sexual com o encontro de um óvulo com espermatozoide, o ciclo segue. E, depois disso, esse estrógeno tende a baixar e, depois, ele sobe novamente com a progesterona. Tá. Não havendo a gravidez, os dois acabam abaixando, chegando mais pertinho do ciclo, quando existe a descamação da parte interna, né? A gente chama de endométrio e, então, vem a menstruação. E, nesse momento, onde esses hormônios sobem e descem, a gente tem a famosa tensão pré-menstrual. Então, nesse momento, a gente não precisa ter papo na língua não. A mulher não se sente sedutora, a mulher não se sente nada nesse momento do hormônio. A culpa é dos hormônios. A gente pode falar assim, então, mais vontade de comer chocolate, a pessoa pode ficar mais sensível, pode tender até mesmo a alguma coisa que pareça um humor deprimido. Melancólico. Melancólico, angustiado, a vida não tem muita graça, sabe? Aquele vício todo ali dos 15 dias anteriores, perto do momento da ovulação, ele não parece fazer muito parte do contexto. E vida que segue e um novo ciclo se reinicia. E o nosso cérebro, então, está sendo modificado dentro de todos esses altos e baixos. A cada momento, naturalmente, existe essa sinalização. Então, o hipotálamo, que é uma estrutura cerebral profunda que faz toda essa orquestra do funcionamento do nosso corpo, é uma estrutura pequenininha, mas super importante. O relógio biológico está lá, a sede, a fome, o sono. Bom, tudo ali é gerenciado nessa região. E esses outros hormônios, né? O estrógeno, que é o mais hormônio feminino, e a progesterona também estão envolvidas nesse processo. Maravilhoso. Vamos para o próximo, então, que aí sim a gente vai falar dele. Dessa questão com o hipotálamo e do cérebro como um todo. Uma novidade, né, dos trabalhos científicos que tem apontado uma alteração sensível em outras estruturas, além dessas que a gente acabou já mencionando, que faz esse controle mensalmente, estruturas como, por exemplo, o hipocampo. O nome até parece, né? Eu falei, gente, eu falei hipotálamo, agora tu falou hipocampo, que é uma estrutura cerebral profunda. Existe um de cada lado no lobo temporal e tem relação direta com a memória. Então, Carol, nesse momento, já foi detectado que dependendo da fase do ciclo menstrual onde se encontra, o próprio córtex cerebral, a espessura dessas regiões pode variar. É como se existisse um efeito tônico, um efeito que estimulasse, na verdade, o seu funcionamento, a sua manifestação clínica em um outro momento onde exista um certo processo de timidez no seu funcionamento. Então, isso justifica, porque em alguns momentos a gente está com a memória tão afiada, a atenção tão plena, em outros momentos essa situação se torna tão mais difícil de acontecer. Olha que interessante isso. Então, assim, já temos aquela desculpa básica, essa é uma desculpa básica. Eu te falei, não, você não falou. Não, não, agora você tem que entender que eu estava em tal momento. Viu, diretor, quando você falar alguma coisa, eu não vou usar essa desculpa agora. É assim, gente, né? Não, olha, eu não gravei, não entrou na minha cabeça, porque eu estou naquele momento. Aí você começa a pensar, né, Carol, como a mulher, ela é resiliente. Porque, assim, a demanda do dia a dia, da vida, acaba sendo uma coisa muito mais contínua, né? E existe uma briga interna para se manter essa estabilidade. Verdade. Por isso que, assim, o cérebro da mulher é muito mais trabalhado nesse sentido, porque existe algo que é natural, fisiológico e, ao mesmo tempo, desafiador, que acontece pelo menos 12 vezes por ano, se não existe uma gravidez. A vida inteira, nossa, a gente, né, é bastante isso e a gente tem que dar conta. A gente está aqui para aprender, entender, saber como agir, mas seguir, né? Eu brinquei aí de dar desculpa e tal, não é bem assim. A gente tem que assumir as nossas coisas também, mas entender que é constante essa montanha russa. Vou lá e já volto, doutor, porque tem perguntinha do público, quem escreveu para a gente, aproveitem. Estamos ao vivo. Olha lá, ai, que desenho bonito, gostei. André, obrigada, um beijo. Qual a relação entre cérebro, menstruação e intestino? Meu intestino trava na semana que antecede minha menstruação. Isso tem relação total. Os hormônios, eles são sinalizadores que têm receptores em diversas células do corpo. É lógico que tem células-alvo, onde a atuação é mais exuberante. Como, por exemplo, olha, vamos desenvolver, então, endométrio. Como se eu estivesse preparando um ninho para receber ali a questão da gravidez no início. E depois, então, vamos promover a sua descamação. Mas existe influência também no próprio aparelho digestivo. Além disso, tem toda a questão da flora intestinal. Cada vez mais a gente fala sobre isso, Carol. É. O eixo intestino-cérebro e como o nosso hábito alimentar conversa também com o nosso cérebro. Então, às vezes, assim, a gente falou do finzinho, né, do ciclo menstrual, da TPM, em que a pessoa, às vezes, fica mais gulosa, ela quer mais açúcar, como se fosse uma necessidade. Tudo isso pode influenciar também na flora intestinal e de rebatida, pode influenciar no seu hábito intestinal. Ou seja, o intestino fica mais preso, ou então a pessoa, às vezes, tem prisão de ventre, não fica muito legal. Então, enfim, só de a gente entender como isso funciona, perceber que algumas escolhas nós podemos fazer em relação ao que coloca pra dentro do corpo, independente daquela vontade pungente que existe, a gente pode ter uma vida melhor. Que vai ser melhor, né? Até pensando na questão do inchaço, né? Nesse pós, ali no pré, no TPM, o inchaço também aumenta. É, e aquilo que a gente falou, né, Carol? Isso influencia até na sua estética, na sua autoanálise no espelho. Então, gente, isso é absolutamente normal. Tá certo. Aí a gente tem essa questão também envolvendo, né, as mulheres, a parte social, a parte profissional, que a gente tem que dar conta, como dissemos há pouco. Em termos de saúde pública, né, dessa parte profissional, é super importante termos ciência de um fato que existe. Hoje a gente tá discutindo muito essa questão da jornada 6 pra 1, 5 pra 2. Olha só, tem coisa que não adianta a gente forçar. Quando você coloca um time de mulheres, podemos pegar um time de voleibol, por exemplo, não é incomum... Pega as minhas meninas. É, não é incomum notar. Um time, por exemplo, feminino, que trabalha muito perto, é muito comum de se notar que de repente todo mundo mais ou menos começa a ter o mesmo padrão do ciclo menstrual. Então, uma ficou menstruada, outra fica, depois de alguns meses, isso acaba acontecendo. E nós entendendo que pode mudar o desempenho, como a gente falou aqui, né, de uma forma, brincamos um pouco, mas é verdade isso, memória, atenção, criatividade, a partir do momento que você tem noção disso e entende que aquele dia tende a ser menos produtivo, imagina só, se você consegue orquestrar uma realidade biológica com uma demanda de mercado, isso teria todo sentido. Então, não adianta forçar, falar, eu quero uma máquina. Você quer uma máquina, põe uma máquina, não põe um ser humano. E, sobretudo, um ser humano especial como a mulher. Então, ó, cabeça ligada no assunto. E eu acho interessante a discussão, assim, a gente sabe que, claro, a gente tem que dar conta de tudo, vamos, né, quem trabalha fora, se dedicar, lidar o melhor. E a gente vai ter dias que a gente vai conseguir fazer isso com eficiência, de uma forma muito tranquila, e dias que, de repente, vai ficar faltando um pouquinho e que eu acho que é esse entendimento como equipe, né, porque todo mundo trabalha em equipe, que ninguém faz sucesso sozinho. Então, as equipes entenderem, tem uma certa gentileza. Olha, vamos pensar o seguinte, né, a célula mater da sociedade qual que é? É a família, não é? Sem dúvida. Uma família tem um bom relacionamento dentro de casa, não é isso? Sim. É natural que tanto a mulher como o homem consigam perceber que durante aquele período, estamos falando da TPM, em algumas pessoas isso é muito exuberante, é natural que a tendência, algum ruído na comunicação vem acontecer, uma certa intolerância. Então, de repente, a mulher era super tranquila e naquele momento ela fica meio áspera. Já entendeu? Perfeito. Pra que sofrer? Pra que brigar? Tá todo mundo entendendo, pode até dar risada disso. Agora, quando a gente leva isso pra uma organização que tem por finalidade, né, executar uma determinada tarefa, estamos falando de trabalho, se a gente sabe disso, não adianta remar contra a maré. É verdade. Ou seja, vamos ter inteligência, né? Porque vai passar. Exato. Vai girar de novo, gente. A montanha russa vai, né? O carrinho vai descer de novo, tá tudo bem. E doenças, doutor? Então, isso entrou também nesse estudo? Bom, vamos começar do mais básico e prevalente pra gente entender esse relacionamento. Vamos supor, a pessoa tem enxaqueca, estamos falando aqui de uma cefaleia primária muito comum na população. Nós sabemos que o ciclo menstrual interfere na manifestação clínica dessa doença, mas outras também, falando aí de saúde mental, como por exemplo, ansiedade, depressão, não é se sentir triste, estamos falando da doença, depressão e até na terceira idade a questão da demência e do Alzheimer. Então, assim, existem provavelmente um relacionamento íntimo entre a predisposição de abrir um quadro clínico de uma forma mais exuberante, até mais prevalente, frente a essa realidade que o corpo feminino se impõe. Que interessante. Pela própria natureza. Mas, doutor, tem alguma relação, dependendo da fase, assim, da idade que essa mulher teve a menarca? Se foi muito cedo, se demorou um pouquinho, enfim. Essa variação, ela tem uma relação direta com o histórico familiar. Então, por exemplo, vamos falar do Alzheimer. Se a pessoa tem um histórico familiar, o pai, a mãe tiveram a doença, é do gênero feminino, independente se a menarca foi mais precoce ali, com 9, 10 anos de idade, ou mais tardiamente, com 13, 14 anos de idade, essa pessoa, por si só, tem um risco maior de apresentar a manifestação clínica do Alzheimer. Em relação à dor de cabeça, a gente sabe que quando o ciclo menstrual se inicia, porque tem criança que abre o quadro de enxaqueca, e geralmente, quando tem a questão da menarca e começa o ciclo menstrual, isso tende a piorar. Então, tem uma certa correlação. Não sei se está me entendendo. A criança já tem enxaqueca. Aí, ela menstrua cedo, ela vai ter, provavelmente, piores momentos de crise, de dor, se não for diagnosticada e tratada precocemente. Então, tudo isso tem que estar no nosso radar, é natural, porém, leva a uma predisposição maior. E, de qualquer forma, a gente tem até perguntinhas do público, já vou colocar, mas eu lembrei de uma questão, você falou das crianças, e eu tenho muitos amigos médicos, eu adoro médicos, a doutora, a gente bate papo mesmo, eu gosto de aprender, estudo. E a gente também tem acompanhado algumas questões, principalmente com os meninos é de uma forma, mas com as meninas, que quando as mães notam que estão já mais desenvolvidas e que vão menstruar mais cedo, tem aquela relação com o GH, do crescimento. Então, muitas mães optam hoje por fazerem algumas coisas hormonais, para segurarem um pouco aí essa primeira menstruação. Então, no final, com essa aula que você está dando hoje, tudo isso tem relação e impacto também no nosso comportamento, no nosso cérebro. Tudo isso conversa, é lógico que a medicina desenvolveu de uma maneira que você pega o recorte da endocrinologia, tem muito conhecimento. Pois é. Então, quando você fala isso, é o seguinte, se você posterga um pouco, dá tempo da criança, às vezes, crescer alguns centímetros a mais. Veja, não é um uso cosmético. É, de jeito nenhum. A gente está falando de ir no endocrinologista, verificar. Sem dúvida. Mas a criança está fora da curva. Ou seja, ir com um tratamento hormonal durante aquele período, não vai ser o resto da vida, não. Mas é naquele momento mágico. Vai lá, faz um raio-x da mão, viu que não fechou ainda, que dá para fazer a atuação. Enfim, a criança se transforma num adulto, às vezes, com dois, três, quatro centímetros maior. Nos homens também, nos meninos, isso também tem uma relação e um certo impacto, mas a gente está falando do universo feminino, eu lembrei. Então, não é o nosso tema de hoje, mas é um tema que a gente pode conversar, porque isso tem sido muito discutido, até que ponto, então, é benéfico. E também preserva a saúde, né? Porque, afinal, a gente está falando de hormônios, mas que pode ser muito interessante para a vida de muitas meninas ganharem aí uns centímetros a mais, dependendo dessa fase. Vou colocar a perguntinha do público, já, e a gente já abre a última caixinha na tela quem escreveu para a gente. Simone, um beijo, obrigada. TPM sempre atrapalhou minha vida. Barriga enorme, mau humor, vontade de comer doce. Existe algum método para amenizar esses sintomas? Pois é um terror. Existe. Veja, dentro da ginecologia, existem diversas possibilidades que, enfim, o médico pode lançar a mão, desde colocar um deal com hormônios que venham a controlar esse símbolo e muitos outros, né? Dentro da esfera da psicoterapia, também, a pessoa entender todo aquele momento, se preparar para o que vai acontecer e não ser sempre uma novidade, né? Como vai acontecer. Em algumas situações, até mesmo a regulação do humor, se faz presente, por exemplo, com medicamentos que regulam o nível de serotonina. Isso já está provado. Mas é lógico, você tem que ter, de fato, um diagnóstico preciso, né? Um profissional em conjunto para tomar essa decisão. E, realmente, a vida fica muito difícil. Você imagina, pô, está chegando todo final de mês ali, no final do ciclo, né? Não, no final do mês, a pessoa entra num processo que, enfim, ela quer que o mundo acabe. Não é honesto, não é justo. Não tem vontade de fazer nada. E tem um monte de coisa para ser feita, às vezes, até coisas muito legais que vão acontecer exatamente naquela semana. Sabe, doutor, que eu sei que você, a parte médica e a parte científica é muito importante, mas a gente também aborda aqui, às vezes, a aromaterapia. Sim. E a gente tem aprendido tanto, né, gente, com aromaterapia, o quanto isso hoje pode trazer, pelo menos, assim, para iniciar e tentar se entender. Nesse momento, tem um certo equilíbrio, né? Às vezes, quando tem uma... São estratégias. Enfim, nós sabemos, por exemplo, o alecrim impacta na cetilcolina, impacta na memória. Existe um vasto conhecimento sobre isso, que vai desde ativar a memória afetiva, como de fato, interferir no funcionamento do cérebro e dos seus neurotransmissores. É isso, vai dar aquela acalmada, sabe, gente? Bom, fica a dica. Vamos abrir a última caixinha, né? O doutor já comentou, mas para a gente encerrar, saúde mental e emocional. Bom, precisamos entender que isso existe. A partir desse momento, percebendo esse ponto de fragilidade para transtorno de ansiedade, depressão, falamos aqui da enxaqueca, Alzheimer, é super... é fundamental, Carol, ter a janela aberta para poder conversar sobre isso e não deixar de procurar um profissional. porque como a nossa querida participante, a Simone, aqui falou, pô, imagina, passar uma vida inteira sofrendo desnecessariamente, você não tem diagnóstico, tratamento e seguimento, puxa vida. É, não é fácil, não é simples, mas eu acho que ter o olhar pensando e sendo até mais generoso, assim, e gentil com a gente mesmo, né? Calma, vai passar. Eu diria, né? Além, falando de saúde pública, é importante, obviamente, os governantes, a própria população, entender essa característica para o bem da própria população, para o bem da família e para o bem das mulheres. É. O RH das empresas. Exato. Todo mundo aí no assunto com essa questão mesmo de gentileza com as mulheres, mas claro, né, gente, é assim, a gente tem que dar conta. Não, lógico, lógico, lógico. Não dá para a vida, não, essa semana é a minha... é parte do circo, vou ficar aqui em casa. Não, vamos trabalhar, vamos botar a mão na massa, né? Porque a gente dá conta, sim. E eu vou agradecer mais uma vez o Dr. Fernando Gomes, neurocirurgião. A gente volta com mais temas como esse, arroba doutor abreviado fernando neuro, você encontra lá no Instagram, arroba doutor abreviado fernando neuro e tem também o telefone da clínica 3825-2444. 3825-2444. Obrigada, doutor. Adorei, viu? Papo ótimo. Até a próxima. Obrigada. Até a próxima.